O moto-taxista foi assaltado em Paraíba. Ele teve sua moto roubada por dois urucubacas armados que estavam em riba de uma bicicleta. Saíram pro camelo pra ir pro motor. Eita, diabo! Verônica Costa traz a informação na tela do pancadão, na tela do campeão. O moto-taxista teve sua moto tomada de assalto na cidade de Parnaíba. A vítima relatou à polícia que os dois homens chegaram em uma bicicleta monarca e armados e anunciaram o assalto. Tomaram a moto do homem, que fazia ponto comercial no mesmo local há 15 anos, em uma rua do centro do município de Parnaíba. Foi informado que um dos elementos efetuaram um disparo, mas felizmente não alvejou o cidadão. A vítima que não quis ser identificada disse que os homens chegaram pedalando uma bicicleta, apontaram a arma em sua direção, pediram a chave, a moto e os capacetes. E ainda efetuaram disparos, que por sorte não pegou na vítima. Chegou dois indivíduos na moto e mandou, passa, 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 perdeu, 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 passa a chave da moto e os capacetes. Aí eu pedi e entreguei pra ele. Ele mandou fogo em mim, não saiu. Os suspeitos do assalto ainda não foram identificados. Para trás, eles deixaram a bicicleta e levaram o único transporte de um mototaxista, mais uma vítima do crime no litoral do estado piauiense.